Oi gente, eu sou Beatriz Silva. Sejam bem-vindos a Santa Cruz TV. Academia Nada Vida Fitness, com dança, fisioterapia, hidroginástica, judô, musculação, natação infantil e muito mais. A Academia Nada Vida Fitness é um espaço para toda a família. Estamos sempre buscando trazer o melhor para nossos alunos, com profissionais capacitados para melhor atendê-los. A Academia Nada Vida Fitness, em Santa Cruz, na rua Cosme Ferreira Marques. Meus amigos e minhas amigas, façam uma visita hoje mesmo à Lúcia Noivas. Lúcia Noivas, onde você encontra tudo para noivos e noivas, debutantes, daminhas, arrumação de igrejas e muito mais, é com Lúcia Noivas. Lá você que está pensando em casar, lá você vai alugar tudo o que você precisar para noivos e noivas, é somente com a nossa amiga Lúcia Noivas, que fica na rua Augusto Severo, ali por trás da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Santa Cruz. Está pensando em casar? Não deixa para depois. Vá agora mesmo em Lúcia Noivas. Vai construir ou reformar? Procure a Cerâmica Santa Rita, onde você encontra tudo em fabricação de guijos e lajotas em geral. Cerâmica Santa Rita, organização Olau Araújo. A Cerâmica Santa Rita fica localizada no sítio Riacho do Feijão, saída para a Coronel Ezequiel. Passe lá! O sucesso agora do Cabeção do Forró, também Potiguar, da capital natal. Ele fez uma belíssima canção, que é redata do povo de nossa escutora, diz mais amendo assim. Primeiramente eu agradeço ao Criador, por me dar o dom de fazer versos e canções. A minha cabeça é um livro de histórias, carrego da memória, tiro o marco desse chão. Tiro o chapéu pro poeta cantador, uns falam de tristeza, outros falam de amor. Tiro o chapéu pro poeta cantador, não te dá que já se for, mas sua história deixou. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um violeiro já dizia na viola, esperar não é saber, ninguém sabe, faz na hora. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um safoneiro já dizia na viola, esperar não é saber, ninguém sabe, faz na hora. Antônio Conselheiro, retirante e curador, na guerra de Canudos, na Bahia ele lutou. Trocou o Ceará pra terra de todos os santos, a Ujio e Caetano de Osmar e de Dodô. Foi na Bahia, onde Cabral chegou, terra de Jorge Amado, esse grande escritor. Foi na Bahia, onde Cabral chegou, terra de Jorge Amado, esse grande escritor. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um violeiro já dizia na viola, esperar não é saber, quem sabe, faz na hora. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um violeiro já dizia na viola, esperar não é saber, quem sabe, faz na hora. Mariano Suassu, na altura da compadecida, patativa do açarém, atriz de partida. Monteiro Lombanto, mestre da literatura, cascudo foi o pai do folclore, portuguá. Eu agradeço a Deus pelo dom da criatura, joguei nessa canção, os mestres da minha cultura. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um violeiro já dizia na viola, esperar não é saber, quem sabe, faz na hora. Quem nasce chora, quem não chora, pãe chora, ninguém foge do destino, depois bota e vai embora. Um violeiro já dizia na viola, esperar não é saber, quem sabe, faz na hora. Há muito tempo, tanto tempo que eu não te vejo O meu desejo era rever sua pessoa E sou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa E sou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Há muito tempo, tanto tempo que eu não te vejo O meu desejo era rever sua pessoa E sou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa E sou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Mas não lhe se falaram mal Disseram coisas da tua pessoa E nessa vida é tudo tão normal Quando a gente faz, muita gente boa Ninguém tem a amor a ninguém E a ninguém, a ninguém quando o tempo voa Ninguém tem a amor a ninguém E a ninguém quando o tempo voa Há muito tempo, tanto tempo que eu não te vejo O meu desejo era rever sua pessoa E sou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Estou feliz porque você tá boa Você tá boa, você tá boa Eu quero aproveitar também, amiguzinho Mandar um abraço especial Para os meus pais, devem estar assistindo aí O Galeico de Leta, como chama, Galeico de Cecília Minha mãe Leta Manicura Deve estar trabalhando na hora dessa Sintonizada aí na FM Santa Rita Com o Pênis Forrosal aqui Com o trio Gabriel Potiguai E o trio Veneno de Cobras Aí, super rádio comunitária Santa Rita O bem da comunidade Certo? Tá sorrindo, cara Tem alguma coisa aí, vamos lá Tem, tem Vamos falar sobre a programação, né Nossa amiga Gabriel Potiguai Deu pausada aqui no seu show Aqui na Feira Livre de Santa Cruz Nossa amiga Euta Armador Grande ouvinte da nossa 87,9 Tá aqui curtindo ao vivo O show de Gabriel E o chapéu aqui, ó, gente Quem puder contribuir com o trio Deixa eu ver com o chapéu aqui Gente, essa caixinha aqui Alguém pode cooperar aí? Dá pro meu menino não 25 centavo real 10 contos 10 centavos Todo tipo de contribuição Não, é só de um real Por causa do Miairo A gente tem tempo O rapaz contribuiu aqui O rapaz contribuiu Olha aí Tem problema não A gente tem tempo pra contar Tem tempo, não tem? Tem tempo pra contar, Marcelo Não tem? Hein? Tem tempo pra contar Não, tá aqui Gente, o aniversário Qualquer coisa só o caixa, viu O aniversário do Triangueiro Foi ontem Vamos tomar uma ontem Pra imposto, não Vamos hoje Rapaz, o futebol não tinha dinheiro não Já tô vendo dinheiro aí e pronto A caixinha tá aqui A gente só vai ter hoje Lembrando que Lembrando que esse show Aqui no Calçandão Faz parte da nossa 13ª Jornada Cultural Comemorando os 20 anos Da Associação Rádio Comunitária Santa Rita, tá bom? Lembrando que hoje Hoje tem prosseguimento A partir da parte da tarde Temos prosseguimento Com a nossa Jornada Cultural A partir das 16 horas Temos o pôr do sol Lá no santuário De Santa Rita de Cássia Só uma observação Se Cássia É Cássia Que é bem nublado Tem de todo jeito O pôr do sol Tem de todo jeito Pôr do sol nublado Qualquer coisa Vira pôr da lua Pôr da lua não Tá sentado Luau Luau Pessoal da Casa do Matuto Aí presente também Aqui no Calçadão Curtindo a festa Aqui nessa jornada Da Rádio Comunitária Casa do Matuto Lembrando também Toda a lua aí também Dando prosseguimento A nossa programação A partir das 19 horas Teremos vários eventos Lá na Praça Coronel Ezequiel Mergelino Aqui no centro da cidade Teremos Às 19 horas Lá na Livraria Educativa O lançamento dos livros De Hugo Tavares E Alessandro Nóbrega Também teremos Boi de Reis Damas de Rei de Baile Também teremos Durante a noite Lá na Praça Coronel Aqui no Mergelino A exposição de artes Do artista Antonieto Pereira E também A exposição de artes Do artista Dedé Carnaúba E um alô todo especial Meu amigo aí Tomador E queria agradecer A todos que estão Nos escutando Neste momento Pela internet Pelo www.santaritafm.com E também Pelo nosso aplicativo Zé Bezerra Nosso aplicativo Que está disponível Na Play Store Todo mundo pode baixar Só pesquisar Santa Rita FM E leva A Rádio Santa Rita Para onde você for Vai Que agradecer também Aqui o pessoal Amicinho Silva e Aquel Que se disponibilizaram Um dia pela manhã Geralmente a gente toca À noite Fica muito cansativo O pessoal de Médio Grande Miss Apresentando lá do bairro 3A1 Amicinho Silva e Aquel Também que é o cunhado de Miss Disponibilizaram Agora cedo No sabadão Para a gente poder fazer Essa festa aqui Para vocês Tá bom É uma brincadeira É por causa do dinheiro Da cachaça O problema vai ser Contar mais tarde Viu? Tem tempo para contar Super Rádio Comunitária Vamos lá Veneno de Cobra A Serpente do Forró Meu pai dizia Deus te dê barriga cheia Deus te livre de cadeia Traição e de vingança Eu não desisto O que você fez com isso Você vai ter um castigo E se eu tenho esperança Eu não desejo Que tu leve uma pancada Fique de cara quebrada Na porta de um doutinho Eu só desejo Que por medo de caipora Que um dia fora de hora Tu encontre um guaxinim Aí sim Aí sim Tu vai pagar Tudo que tu fez pra mim Aí sim Aí sim Tu vai pagar Nas unhas do guaxinim Meu pai dizia Deus te dê barriga cheia Deus te livre de cadeia Traição e de vingança Eu não desisto O que você fez com isso Você vai ter um castigo E se eu tenho esperança Eu não desejo Que tu leve uma pancada Fique de cara quebrada Na porta de um doutinho Eu só desejo Que por medo de caipora Que um dia fora de hora Tu encontre um guaxinim Aí sim Aí sim Tu vai pagar Tudo que tu fez pra mim Aí sim Aí sim Tu vai pagar Nas unhas do guaxinim Aê Veneno de cobra Super Festividades De 20 anos Da rádio comunitária E a 13ª Jornada cultural E o trio É o veneno de cobra Aqui soltando aquele veneno Pra vocês Como é que é o barulhinho Da da Aí tá certo Viu Aí tá certo Um abraço Eu quero mandar um abraço Todo especial Pra vocês do bairro Cônigo Monte Paraíso Paraíso Gravina Bairro Alegre 1, 2, 3, 4, 5 Eu No nosso aplicativo Aqui agora A gente soube Que a gente tá Em primeiro lugar Em audiência Desde a hora Que começou o programa Certo Batendo todas as outras Amizuras Eu tava na hora Eu tava falando assim Quando eu comecei Tocar o forró Pé de Serra O auge do forró Era feira Começa aqui Então com o bastador Timber A gente vai se estilizando Como diz outro Então assim Aquela essência da feira Fazia muitos anos Que a gente não tocava mais Então assim Isso é muito bom Isso é importante O pessoal Interação O forró Não pede ser a alegria E eu dei uma voltinha Viu Zé Bezerra Gabriel pela feira Agora há pouco Todos os rádios na feira Ligado na rádio comunitária Santa Rita Então agradecer a todo mundo Que tá levando nosso som Aqui em toda feira livre Da cidade de Santa Cruz A maior feira livre Do Rio Grande do Norte Pra quem não conhece E se Deus quiser Vai chover muito na região Vai Muito feijão Verde e milho Se Deus quiser Esse aí que você falou Nós chamamos de som ambiente Você passa Aí tem outro rádio Tem outro rádio Você não para de escutar Exatamente É o som contínuo Nosso amigo Lenilson Oliveira da Santa Cruz TV É isso, Lenilson? É Lenilson Silva não? Silva? Não, o Genilson Silva É o homem do sorriso irreverente É Do sorrisão aí Lenilson Oliveira Santa Cruz TV Fazendo a cobertura O Genilson Silva É o locutor das meninas E o Lenilson Oliveira É o nosso homem Da Santa Cruz TV Não, Lenilson Não se preocupe não O Genilson Porque também Gabriel da Gata Já é milenar Não tem quem ter Eu tô usando porta igual aqui Mas eu tô passando E com aquele olhado Já sei Rapaz Salve, salve Salve, salve Trio Nordestino Saudoso e eterno lindo Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Aqui é de banho Poxa, meu veneno de cobra Nen, 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 o que aconteceu Tão todos te querendo E tu quer Ficar Mas eu Oi, nen, 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 mulher Me dá teu coração Que eu me caso com... É, Pedrão Nessa noite de São João Eu me caso com você Nessa noite de São João Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu só quer ficar, mas eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa... É Arlindão! O Arlindo, Feliz Nessa noite de São João Dá pra ver Como eu estou Vivo e enjeitado E sem Amor Vem depressa Pra quê? Pra me abraçar E por toda a vida Nunca mais me separar Da FM Santa Rita Todo mundo vai se intonizar Agora vendendo de cor Salve, salve a cultura nordestina Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu só quer ficar, mas eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa noite de São João Eu me caso com você Nessa noite de São João Só pra ver Como eu estou Eu vivo enjeitado E sem Amor Vem depressa Bora, Pedrão Pra me abraçar E por toda a vida Nunca mais Nos separar E por toda a vida Nunca mais Tenho licença Com o padre João Ô, Valsi Puxa, Didi É Didi não, mano É Didi Mantelo, ó Bora, Valsi Não tem como não, mencinho Vamos assim, ó Agora que só presta amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem bochoc Agora que só presta amanhecer o dia Amanhecer o dia Se não, não tem valor Meu amigo tocador Homem do triviado Que de dia Essa festa Essa mais a noite É conchichado Meu amigo tocador Homem do triviado Que de dia Essa festa Essa mais a noite É conchichado Agora que só presta amanhecer o dia Se amanhecer o dia Se não, não tem valor Denilson Silva Denilson Oliveira Meu amigo tocador, homem do triviado Que de dia essa peça, soma essa noite não cochichado Meu amigo tocador, homem do triviado Que de dia essa peça, bora vizinho Conchichando o ouvido de quem ama, quem não quer Quem é, quem não gosta, quem não acha bom É no toque do sereno que a gente dança E as meninas chamam, chamam pra comer batom É no toque do sereno que a gente dança E as meninas chamam, bora vizinho É pra comer batom, é pra comer batom As meninas tão chamam, bora vizinho É pra comer batom, é pra comer batom Os raponeiros tão chamam, bora vizinho É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom Ó, meu dinho, meu dinho Ó, irá beber, vai pra São Paulo agora, bora vizinho O homem tá ficando internacional Não sei que semente se tem a cara lisa O meu favor é que só preste amanhecer o dia Amanhecer o dia Aí cá A hora é que só preste amanhecer o dia Amanhecer o dia Senão não tem valor Meu amigo locutor Aumente esse rádio Que de dia essa festa Essa mais de noite A cochichar do meu amigo locutor Aumente esse rádio Que de dia essa festa Essa mais de noite A cochicha no âmbito De quem ama, quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom É no toque do sereno que a gente dança E as meninas chamam, chamam pra comer batom Toque do sereno que a gente dança E as meninas Bora mais Ó Gabriel Potiguar Veneno de Cobra De no centro da cidade de Santa Cruz Ó, cascada, meu, velho Faz passão de que, ó E me sim Aí tá sério, viu Bebe, meu filho Super rádio comunitária Santa Rita Um bem da comunidade Programação pra hoje, vamos lá Irã beber, eu rachadinho Programação pra hoje, dia 1º de abril A programação é verdadeira, tá bom Não é mentira Lembrando que hoje Completam-se 36 anos da enchente, né E parece mentira, né Acontecer no dia da mentira Como a gente chama No dia internacional da mentira Gabriel, posso tirar uma brincadeira Futebolística aqui pra gente Eu minto o ano todinho Tem um dia só hoje Ah, pois Sabe o que disseram, Gabriel, hoje? Diz Que até a mentira tem mundial Mas o Palmeiras não tem Ah, é brincadeira É gozação do pessoal É só brincadeira Ai, ai, ai Olha só Rapaz, os caras que eu vim nisso aqui Vai dar um pau Hoje a partir de 16 horas Temos o pôr do sol No santuário Chegou nosso príncipe aí Ah, chegou Chegou o príncipe aí Chegou o Luan Nosso diretor da nossa rádio comunitária Santa Rita 87,9 Luan tá fazendo a cobertura Fotográfica, né Pra o nosso site A partir das 16 horas Temos o pôr do sol No santuário Lá no santuário De Santa Rita de Castro Pode tá chovendo Mas teremos o pôr do sol No santuário Tá bom? Vamos lá Gabriel Potiguar Veneno de Cobra O nome da canção O nome da canção É Safona Sofrida Certo? Do Luiz Gonzaga Rei de Baião Instrumental Veneno de Cobra Homenagem do Miguinho Zalquén de Baião Luiz Gonzaga Tocada pelo tio Veneno de Cobra Salve, salve Salve, salve Salve, salve Dominguinho Veneno de Cobra Veneno de Cobra Gabriel Ei, tá ao vivo Salve, salve Salve, salve Penelo de cobra! Por que viver chorado por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que eu sinto por você Será que você já tem alguém que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que nunca amou e sem do sonorização Cuidado! O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de uma alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez Pra mim Quem sabe é assim Olha, falou! Puxa, safadão! Vamos lá, Mari! Dessas andanças Pelas cenas desse nordeste Caruaruca, Pina Grande, Guarabira No estado da Paraíba Me lembro que eu cheguei e tinha um senhor, um velhinho Sentado numa cadeira Olhou pra mim e eu disse Meu velho, tu quer que o senhor gosta de verdade? Ele disse Deu o tom pra mim, deu o som maior Aí eu dei Ó, o velho falou Churrasco, bom chimarrão Vandango, drague, mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Vandango, drague, mulher É isso que o velho gosta É disso que o velho quer Ai, o velho Desculpa, velho Um forrozinho assim, arrochado, como esse O senhor não dá um palmo de pressão no coração Ele disse, não senhor Me deu o tom de novo Pois não Ele disse Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calorão Que calorão, que calorão A brincadeira vai me dando calorão Ó, meu velho, nesse sorró Pelo que eu vi, o senhor já andou muito despraço por esse mundo Por que que tu podia deixar acontecer? Ele, ah, meu filho, isso aí é fácil Me deu o tom de novo Segure no rabo dela Mas se a mão no rabo dela Não posso perder Minha novilha amarela Segure no rabo dela Mas se a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha Meu velho, agora sou eu e você Ó, bebê Pra encerrar Mas com a gente eu dou uma canção agora Quero já agradecer ao espaço aqui Defensão da Rede A família essa que hoje eu faço parte também Nossa amiga Rosiane Rocha Joãozinho do Cônigo Montes Genilson Olha, Genilson Silva Lenilson aqui é o Oliveira Vamos criar um apelido Alguma coisa Joãozinho tá bravo com você Que você disse que tá esquecendo dele lá nos estúdios Eu posso esquecer na cabeça Mas no coração o Joãozinho permanece Para sempre Mas assim Vai até agora Vamos gravar agora esse disco Agora pro mês de junho Gabriel Gabriel Só um minutinho Isidio Tá tirando a brincadeira aqui com você Isidio tá dizendo que você vai vir toda semana aqui Pra tirar a caixinha Toda semana Isidio Brincadeiras a parte Mas com a turma agradável Como essa aqui Agora na outra Eu venho sentado Se ele não banquinho aqui A gente bota uma aguinha feia de lado Vamos arrochar Pessoal Só lembrando Posso tocar a última gração Eu quero encerrar Eu gostei Gostei de uma coisa Vamos fazer a vieta direitinho Prepara a vieta aí Isidio Vamos lá Gabriel Potiguar E o trio Veneno de Cobra A peçonha do sertão Agora ó Esse sim Aí Gabriel Veneno de Cobra Aí a super rádio comunitária Essa daí Vamos pra saideira Tá certo? Você está assistindo a Santa Cruz TV Web Sua TV na internet Ela tá ficando mais quente aqui O camarada não tem caixa de tartaruga Essa canção que eu vou cantar agora É o carro-chefe Do meu próprio Próximo disco Que eu vou gravar agora No meio de junho já está na banca Com seus braços Pensando forró Com o Gabriel Potiguar O carro-chefe O nosso disco Vai ser essa canção Falar de mim é bem facinho Não custa nada A língua é tua Difícil é ser igual a mim É a verdade nua e crua Eu sou eu, eu sou Mas eu Vai cuidar do que é teu Esqueça a minha E vai se lembrar da sua Eu sou da terra Eu sou do pó que fez adão Sou da chuva do tuvão Tarueira e do carvão Eu fui criado pela mão do criador Reconheça meu valor Não é feipe de perdão Eu não me medo Aonde não fui chamado Se tiver incomodado Se arretire ligeiro Falo de novo Que eu sou parada dura Minha pegada segura Vacilou, chegou primeiro Nós vai quietinho Comendo pelas beiradas Mas respeita nós aí Mas não é saco de pancada Se nós é bom É porque nós tem talento Fica quieto no teu canto Deus é que controla o tempo Nós vai quietinho Comendo pelas beiradas Mas respeita nós aí Mas não é saco de pancada Se nós é bom É porque nós tem talento Fica quieto no teu canto Deus é que controla o tempo O nosso próximo disco Gabriel Patigal e o trio Veneno de Cobra, Peçanha do Sertão Essa canção será nosso carro-chefe Primeira mão pra você Eu tô pirateando meu próprio CD Brincadeira, né, MC? Não se incomoda Falar de mim é bem facinho Não custa nada, a língua é tua O defício é ser igual a mim É a verdade nu e crua Eu sou eu, eu sou mais eu Vai cuidar do que é seu Esqueça a minha, aí vai se lembrar Segura baixinho, pianinho, vai Eu sou da terra, eu sou do palco, fez adão Dar o eiro e do carbão, sou da chuva e do trovão Eu fui criado pela mão do criador Reconheça meu valor, não é feito pedir perdão Eu não me medo, aonde não fui chamado Se tiver incomodado, se arretire ligeiro Falo de novo que eu sou parada dura Minha pega é da segura, vacilou, chegou primeiro Nós vai quebinho e comendo pelas beiradas Mas respeita nós aí, nós não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é que controla o tempo Vai vai quietinho e comendo pelas beiradas Mas respeita nós aí, nós não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fica quieto no seu canto, Deus é que controla o tempo Obrigado Missinho Silva, meu amigo Kel BB Genilson Oliveira, Genilson Silva, Lenilson Oliveira, meu amigo Maicon Luanda, Iva, Rondivon, Isidio Sonorização, Rosinha de Rocha Joãozinho do Cônigo Monte, Aronobel Maia Nossa amiga Marta e Toto Barbosa Todos aqueles que fazem a família, Rádio Comitária Santa Rita Um bem da comunidade Quinta-feira tem a noite nossa A partir das 20 horas No sábado, o Top Break E na segunda-feira o programa esportivo Os Mitos Um bom aquele abraço Obrigado Maicon, obrigado a todos vocês Até a próxima, se Deus quiser E você citou grandes nomes da música popular brasileira Não só do Nordeste, mas do Brasil Que começaram e sempre se apresentaram em feira Só para você ter uma ideia Luiz Gonzaga, ele adorava se apresentar em feira Principalmente em cima de caminhão Luiz Gonzaga, ele foi referência não só no forró Mas também daquela maneira irreverente da simplicidade Eu acho que é isso que Luiz Gonzaga deixou em legado para a gente E levou tanto Luiz Gonzaga Quem se aproximou, quem tocou com ele Quem teve a felicidade de ser até apadrinhado por ele Manteve isso, como Oswaldinho, como Dominguez Então assim, uma alegria fazer esse forró pé de serra Uma alegria estar aqui na feira De minha amada cidade de Santa Cruz Eu já fui para a feira de Caruaru Já estive na feira de Campina Grande Já estive na feira também aqui de Guarabira Que eu até comentei com o Mício aqui Com o Kéo, quem vai voltar Guarabira aqui é um pouco mais próximo Vou levar até a Exílio Som também Essa aqui, Exílio Sonorização A caixinha é melhor, Exílio Que eu não vou não Sabe, então assim, tocar na feira sempre é bom Então, aquele abraço a vocês que estavam escutando Obrigado pelo carinho Obrigado pela sintonia Vocês estão passando aqui na feira Os amigos feirantes, o pessoal que estão aí Muito obrigado pelo carinho E toda a equipe da Rádio Comitária Santa Rita Que eu muito me orgulho hoje Fazer parte dessa família também Obrigado a vocês E até a próxima, Deus quiser Valeu, Maicon Um abraço para você também Está certo, Maicon? Sua participação aqui foi empregada Márcio Som? Muito obrigado Muito obrigado, Zé Bezerra Participar do seu lado Dessa cobertura Dessa evento Que trouxe cultura Trouxe a música popular Brasileira e música popular Nordestina Aqui para a Feira Livre E que levou o som Uma música da mais alta qualidade Para os nossos ouvintes Tanto em casa Quanto aqui na feira Quanto em todo lugar do mundo Nos escutando pela internet Muito obrigado por participar Nosso amigo Rony Von Que também passou por aqui Pelos microfones aqui na apresentação Então Muito obrigado pela oportunidade E na próxima nos vemos por aí 87.9 A Rádio do Sucesso Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Santa Cruz TV Web Com você e pra você Se ligue pra ver Vai construir ou reformar? Procure a Cerâmica Santa Rita Onde você encontra tudo Em fabricação de pijolos Lajotas em geral Cerâmica Santa Rita Organização Olau Araújo A Cerâmica Santa Rita Fica localizada no sítio Riacho do Feijão Saída para a Coronel Ezequiel Passe lá Meus amigos e minhas amigas Façam uma visita hoje mesmo A Lúcia Noivas Lúcia Noivas Onde você encontra tudo Para noivos e noivas Debutantes Daminhas Tá certo? Arrumação de igrejas E muito mais É com Lúcia Noivas Lá você que está pensando em casar Lá você vai alugar Tudo que você precisar Para noivos e noivas É somente com a nossa amiga Lúcia Noivas Que fica na rua Augusto Severo Ali por trás da igreja matriz De Santa Rita de Cássia Aqui na cidade de Santa Cruz Tá pensando em casar? Não deixa pra depois Vá agora mesmo Em Lúcia Noivas Academia Nada Vida Fitness Com dança, fisioterapia, hidroginástica, judô, musculação, natação infantil e muito mais A Academia Nada Vida Fitness é um espaço para toda a família Estamos sempre buscando trazer o melhor para nossos alunos Com profissionais capacitados para melhor atendê-los A Academia Nada Vida Fitness Em Santa Cruz, na rua Cosme Ferreira Marques O Merde Fitness, na rua Cosme Ferreira Marques Doce Crg Doce Crg O Merde Fitness Doce Crg Doce Crg Doce Crg Doce Crg Doce Crg